Ei, a LD, um comeu 50% de Niterói, outro 50% são gossas O hormigão deu bala pra ela, deixou novinha louca O relíquia sabotou ela, deixou novinha louca A pretinha deu bala pra ela, deixou novinha louca O chapolin sabotou ela, deixou novinha louca Ô bota a mão, ô bota a boca, filha da puta Mamo essa porra, ô bota a mão, ô bota a boca Mamo essa porra, deu bala pra ela, deixou novinha louca O mosquitinho sabotou ela, deixou novinha louca O manguém deu bala pra ela, deixou novinha louca Ô bota a mão, ô bota a boca, filha da puta Mamo essa porra, ô bota a mão, ô bota a boca Filha da puta, mamo essa porra O hormigão deu bala pra ela, deixou novinha louca O relíquia sabotou ela, deixou novinha louca O chapolin sabotou ela, deixou novinha louca O chapolin sabotou ela, deixou novinha louca Ô bota a mão, ô bota a boca, filha da puta Mamo essa porra, ô bota a mão, ô bota a boca Mamo essa porra, ô bota a boca O hormigão deu bala pra ela, deixou novinha louca O mosquitinho sabotou ela, deixou novinha louca O manguém deu bala pra ela, deixou novinha louca Ô bota a mão, ô bota a boca Filha da puta, mamo essa porra, ô bota a boca Filha da puta, mamo essa porra